Saúde à Associação Empresarial de Braga, que corresponde ao alargamento da Associação Comercial de Braga e que comora os seus 160 anos. Para além da antiguidade, acima de tudo, a sua atividade na defesa das empresas e da iniciativa privada, nem sempre valorizadas neste país, mas que são de facto os elementos que estruturam o desenvolvimento da economia e a criação de emprego. A Associação de Braga sabe que pode contar com a CCP para todos os seus projetos. E a CCP também sabe que pode contar com a Associação de Braga para o desenvolvimento de todas as atividades em termos nacionais e, proximamente, para o projeto das Aceladoras Digitais. Parabéns pelos 160 anos.